Abertura E Durante a assistir Já a 있으니까 é Bahia Ovo como eu Quando ele achava Era a ISAR Como ninguém fala Esse é o meu Estado Bom dia Se dá prazer Por Mail Hoje Eu vou ser por ele E prazer O que é isso? Eu tento pra você laver meu amigo Me dar um mal que você tem Você tem que dar uma vida No país você sumiu Entende, então nunca mais escrevi Não tem capite, não tem lá em quiseira Me deu um milhão, a gente se encerra Eu tento pra você 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 Eu tento pra você